Salve rapaziada do canal VH Devando Baixo, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Hugo, sejam bem-vindos ao nosso canal E hoje rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês o que vocês tanto querem ver Estão vendo ele ali no cantinho? Estão vendo ele lá? Bom, a gente já vai falar dele A gente saiu da Racer, né? Da Racer Preparações lá com o Capuri E o carro ficou redondinho, tá? A gente refez a parte de alimentação do carro que estava nojenta Assim como tem outras coisas que a gente vai arrumar, mas enfim E vindo pra cá, o carro começou a falhar, fica 3 cilindros Como eu comentei pra você no vídeo anterior desse carro Depois disso, eu tentei trazer o carro pra cá pra ver por que estava funcionando 3 cilindros Aí ele começou a ficar 2 cilindros, uma fumaceira absurda, enfim Pensei que poderia ter perdido o motor, mas não era o caso Então é menos problemático Bom, chega aí que eu vou mostrar pra vocês Vou só segurar a câmera aqui pra não mostrar a placa dos amigos aqui, dos Maranhão Aqui ó, aqui é só maré Maré, maré, maré Enfim O não, o que que tá rolando aqui? A gente descobriu que tinha um bico deles Esse carro tava com os bicos errados Ele tava com o bico de carro flex, tá? Então ele tava, um dos bicos desse carro tava travando aberto Ou seja, toda aquela fumaça que saiu Que eu assustei por causa do motor Era excesso de combustível, tá? Porque o bico tava travado aberto Injetando combustível até não querer mais As velas estavam, mano, encharcadas de combustível O óleo do carro cheirando álcool até não querer mais Então agora qual que é o próximo passo aqui, tá? Pra gente daqui ir pro outro passo e fazer o carro andar Quatro bicos, tô pensando em comprar quatro bicos de 60 libras, tá? E quatro velas novas e trocar o óleo, tá? Porque o óleo tá com muito cheiro de combustível Obviamente lavou o combustível aqui no carro E basicamente é isso que a gente vai fazer a princípio, tá? Como eu falei pra vocês lá na Racer O escape desse carro tá muito feio, tá? Muito feio Então o que que eu vou fazer também? Assim que o carro ficar 100% aqui Rodando e tudo mais Ô louco, olha aí o barulhão do maré, velho É bonito, hein? Tá, beleza? Aí a gente leva pra fazer o escape A gente leva pra fazer o escape Não pretendo fazer o escape de inox Porque o preço vai ficar muito elevado Eu queria um negócio mais barato Eu queria funcionar, ó, bonitinho Duas e meia, bonitinho Do downpipe até o fim Com um abafador Acabou, entendeu? Só isso que eu queria Então eu já peguei aqui o contato de alguns meninos aqui Já vou correr atrás logo mais pra fazer Então o pé que a gente tá do Unão É esse É o... É agora Correr atrás dos quatro picos E correr atrás das velas, né? As velas eu vou perguntar pro Japa depois Que é dona aqui da Speedway Que eu tô fazendo o carro Inclusive eles têm uma menção ali Que eu gostei bastante do Senna Do que diz respeito a empenho Ao compromisso Ao esforço A dedicação Não existe meio termo Ou você faz a coisa bem feita Ou não faz Legal demais Então o Unão tá aí Vamos correr atrás agora de quatro picos Quatro velas Botar pra funcionar Botando pra funcionar A gente corre atrás de escape E depois que o carro estiver rodando perfeitinho A gente corre atrás desses pontos de lata Que tem embaixo De assoalho Que tem alguns podres, né? É normal Uno É normal Uno No geral Ter podre Sempre Sempre tem esses problemas Então agora A minha meta agora É correr atrás Desses picos E dessas velas Gostou apertar pro Japa Quais Teve um menino Que entrou em contato No meu Instagram Comigo E me ofereceu Quatro bicos De Uno Turbo Original Mas Eu não acho Que eu vou colocar Porque primeiro Que os bicos Já tem muita idade Talvez eu compre Só pra Sei lá Só pro próximo dono Do carro Caso ele existir Enfim Fique Ó Tem os bicos originais Aqui também Tem todos Tem tudo do carro Inclusive os bicos originais Bora lá Correr atrás disso Eu tô ansioso Pra vir Os próximos passos Do carro E arrumar Essas coisas Deixar o carro Rodando bonitinho Perfeitinho E tudo mais Eu tô com saudade De andar com o Vitor Uno Tô com saudade De andar com ele Faz muito tempo Que eu não ando É isso aí Bora correr atrás Desses picos Aí a gente já volta Ah rapaziada Eu esqueci no começo Do vídeo Antes de mais nada Dá um likezinho Se inscreve no nosso canal Vocês estavam tão empenhados Em saber Cadê o Vitor Uno Cadê o carro Cadê o Uno Cadê etc E até teve gente Que falou Porra Se você for vender Rifa o carro Pra galera do canal Rifa o carro Pra galera Poder ter oportunidade Eu não sou Vou ser bem sincero Pra vocês Eu não sou muito adepto De rifa Não sou um cara Que nunca fiz rifa Não sei nem como é Que funciona Não sei nada Mas Se for da vontade De vocês De querer que eu rife Esse carro Pra que esse carro Depois que tiver 100% Seja de um de vocês De uma forma Opa De uma forma bem barata Não sei Deixa nos comentários Vai ser um termômetro Pra saber O que vocês querem Qual que vai ser Qual que vai ser Os próximos passos Desse carro Beleza Vamos correr atrás Dos bicos Valeu Salve rapaziada Vou colocar o cinto Antes que alguém Já comece a falar Já vamos colocar Aqui o cintinho Bom Eu acabei de sair Da Mercado Car Aqui Em Santo Amaro Não achei Exatamente a vela Que eu tava querendo Mas os bicos Eu já achei Os bicos Que a gente vai colocar No Uno Turbo Vou te mostrar aqui Já Vou mostrar pra vocês Por que que eu não comprei Os Deca Os Deca Acho que por conta Do dólar E tudo Os Deca São da Siemens E tá custando Tipo 400 pau Cada bico Então assim O carro Não é Não é A visão dele Não é ser um carro De performance Que vai Explorar tudo Que tem dos bicos E tudo mais O que eu precisava É de bicos confiáveis Bicos confiáveis Que não fossem da pau E o que que eu comprei Eu comprei esses bicos Eu peguei esses bicos Aqui ó Da Bosch Tá Esses bicos aqui Da Bosch São os Bosch Performance Eles são de 65 libras Né Então são bicos Muito bons Foram bem recomendados Aí o pessoal Obviamente os preparadores Sempre preferem Colocar Deca Siemens Né É óbvio né Com esses carros Mais simples Pra quem tem um pouco Mais de grana Ainda o pessoal Prefere muito Colocar aqueles ID Né Os Injector Dynamics Lá da gringa Só que mano Os Deca Já estão muito caros A gente tá vivendo Num cenário De dólar a 6 reais E aí o Deca Já é caro Imagina o ID Então né Não faz sentido Até porque a ideia É manter ele Com os mesmos 0.8 1 kg de pressão lá Não quero vir mais Não quero que venha Mais potência Como eu falei pra vocês É um motor Que hoje já não se acha Muita peça Então se acontecer Qualquer coisa Eu vou ter que colocar O motor 1.6 lá E eu não quero Quero deixar ele original Tá Então esses foram os bicos Que a gente pegou aí Comprei lá na JR Performance Eu ia comprar na Ancona Mas a JR tá bem mais perto de mim A Ancona tava mais longe Até porque o preço da Ancona Também tava um pouquinho acima A Ancona tava vendendo A 190 reais esses bicos Eu paguei 160 em cada um Mais ou menos Tá É 160 e pouco 160 e tantos Tá E aí E aí As velas As velas Eu vou colocar Velas de iridium De grau 8 Resistiva Porque parece que tem a diferença De vela Pra carro carburado E carro injeção Enfim Vou comprar esses daí Já liguei lá na Velauto A Velauto Fica lá na Lapa Um pouquinho mais longe Pra buscar Mas eu vou Vou pedir pra um motoboy Buscar pra mim Vou fazer o depósito Lá agora E já vou comprar Assim chegar na mão Já firmo pra vocês E firmo levando lá Pro Xandão Da Speedway Pra ele montar pra gente Tô doido pra andar Com esse carro Não aguento mais Ficar sem andar Com esse carro Preciso dar um rolê De domingo Com ele com a minha filha Enfim Preciso curtir ele um pouquinho Já começar a fazer O restante das coisas Na minha lista de prioridade O carro vai sair de lá E fazer esses escapamentos Que o escapamento Tá nojento Beleza? Vamos levar lá então